Do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, Senhor Jarbas Soares Júnior, encaminhando cópia do parecer da assessoria especial da Procuradoria-Geral de Justiça em relação à apresentação número 1 de 2021, a representação 01. A presidência determina a anexação do parecer à referida representação. Matéria recebida e designação do relator. A presidência acusa o recebimento da representação número 6 de 2021 de Autoria de Iniciativa Popular e designa como relator o deputado André Quintão, nos termos do artigo 20, caput, combinado com o artigo 20, parágrafo 1º e parágrafo 3º, ambos da resolução número 5.207 de 10 de dezembro de 2002. A presidência determina o encaminhamento de cópia da referida representação ao acusado para que, no prazo de 10 dias, possa apresentar defesa escrita e prova nos termos do artigo 20, parágrafo 2º da resolução número 5.207 de 2002. A presidência acusa também o recebimento das defesas referente às representações número 1, 3, 4 e 5 de 2021. A presidência, nos termos do artigo 20, inciso 4º da resolução número 5.207 de 2002, determina o encaminhamento das referidas defesas aos referidos relatores. A presidência determina que sejam intimados os acusados das representações números 1, 3, 4 e 5, para que, no prazo de 5 dias, indiquem o rol de testemunhas até, no máximo, de 8, qualificando-as nos termos do artigo 450 do Código de Processo Civil. A presidência comunica que os atos e procedimentos da comissão serão disciplinados pela resolução número 5.207 de 2002 e, subsidiariamente, pela legislação aplicável, em especial, resolução número 25.2001 da Câmara dos Deputados, que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados e respectivo regulamento e o Código de Processo Civil. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece os demais parlamentares, a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto